A água já tá aqui. Bom, a água tá aí e agora a gente teria que botar esse tomate no forno, primeiramente, pra deixar um tempinho nele. Assim, sem tempero, sem nada? Sem nada, é. Só passada uma água nele, basicamente. Vai pro forno. E a gente vai dar um tempinho. Então já tá no ponto ou não? Já passou. Não, tá, perfeito. Tá no ponto? Oba! Agora a gente já pode... Chega com a câmera pra mostrar qual é o ponto dele. É, ele tem que sair um pouco dessa água dele, né, pra depois não misturar. E agora a gente já pode botar o macarrão. Tem gente que não usa azeite, eu boto um pouco de azeite, porque não faz mal nenhum. E daí você não corre o risco de grudar nunca, né? Sal. Tem que ser bem generoso no sal daqui, porque depois, pra você conseguir repor o sal é um pouco difícil. Tem que arriscar e mostrar bastante sal mesmo. Então agora o macarrão indo pra cá, a gente tem que fazer o seguinte, ligar esse outro fogo e tacar os tomates lá dentro. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem foco de quê? Então, pra não ficar o molho de macarronada, né, que eu falei, os tomates eles ficam inteirinhos, entendeu? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Vamos escorrer o macarrão, vou botar a salsinha só que é um detalhe final aqui, pra dar uma cor, né? Coragem no sal também. E uma pimenta, básico. E pode ser generoso na pimenta, que isso não faz mal a ninguém. Então agora, escorrendo o macarrão. Esse macarrão aqui não se come com queijo, é proibitivo botar queijo nele, mesmo que queira. Não combina. Então agora vamos tacar o molho. A gente quer dinheiro e a felicidade, a gente não quer só comida, a gente quer dentro pela metade. Aqui está, o prato. Parabéns. Nota 10 pra esse cozinheiro. E aí vamos dedicar esse prato a quem? A os meus amigos, né, 15 anos de banda. Pra vocês, meus amigos, e pra mim também, 15 anos de tênis, parabéns. Comemorar a La Italiana. A La Italiana. E aí, lembrou?